Dessa vez, você não vai fazer que nem no ano passado. Você foi lá, fez uma lista de metas de ano novo e prometeu que você ia fazer acontecer. E quando chegou fevereiro, você já nem lembrava mais das metas que você tinha estabelecido para começo de conversa. A maior parte das pessoas fracassa miseravelmente nas suas metas de ano novo. E não tem nada a ver com as metas, nem a ver com o ano novo. Esse é um momento muito bom para você pensar em mudanças e começar um novo ciclo na sua vida. O problema está em outro lugar. Existem três grandes fatores que fazem com que as pessoas fracassem nas suas metas de ano novo. E no vídeo de hoje, eu vou te contar que fatores são esses e como você pode evitá-los. Fator número 1. Eu sempre achei curioso como algumas coisas na minha vida, quando eu queria de verdade, eu dava um jeito de fazê-las acontecer. E como tinha algumas outras coisas que eu meio que queria, mas eu não estava muito disposto a pagar o preço daquilo. Essas coisas é o que eu chamo de querer querer. Eu queria querer fazer esse troço, mas no fundo, no fundo, eu não quero de verdade. É tipo aquela sua amiga que ela fala que ela queria um cara bacana, mas ela só se envolve com vagabundo. Ela não quer um cara bacana, ela queria querer um cara bacana, mas o que ela quer de verdade é um vagabundo. E é justamente por isso que é com esses caras que elas relacionam. E é por isso que é fundamental você ter um porquê forte. Quando você tem um motivo que é forte o suficiente para você mudar, por mais que isso vá contra os seus impulsos, por mais que isso vá contra os seus desejos mais superficiais, esse é o tipo de coisa que promove mudanças profundas. Porque, afinal de contas, o preço da mudança é um preço alto. E para isso você pode usar uma técnica que eu aprendi com o Tim Ferriss no seu TED maravilhoso sobre Fear Setting, em que ele usa um exercício estoico que serve para a gente entender o impacto no tempo das nossas decisões. Imagina que nessa dimensão que você está com dificuldade em mudar, você não faz nada. Quais serão os impactos disso na sua vida ao longo de um ano, de 5 e de 10? Às vezes é difícil a gente imaginar o impacto das coisas no tempo, mas quando a gente imagina dessa maneira, em um ano, em 5, em 10, você começa a perceber os impactos na sua saúde física, na sua saúde psicológica, na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida, na sua vida financeira, em todas as coisas que acabam moldando o que é de fato a nossa vida. E o quanto a nossa inércia, o quanto a gente não fazer nada, é muito mais caro do que pode parecer à primeira vista. E da mesma maneira você pode olhar isso para o outro lado. E se eu mudasse? E se eu fizesse aquilo que eu estou buscando? E se eu me transformasse em uma nova pessoa? Qual minha vida ia mudar em um ano? Em 5? Em 10? Quão diferente a sua vida pode se transformar se você se permitir fazer aquilo que você tem medo de fazer? Se você se permitir concretizar essa mudança que o seu coração deseja? Ter um porquê forte é a primeira coisa que vai transformar as suas metas que ficam sempre engavetadas em o começo de uma mudança de vida para sempre. O que me leva ao fator número 2. Na hora que as pessoas vão fazer as suas metas de ano novo, elas pensam em caixinhas. Elas pensam na caixinha da vida financeira, elas vão para outra caixinha que é a caixinha do relacionamento, elas vão para outra caixinha que é a caixinha da saúde física e assim por diante. Qual que é o grande problema disso? Quando você pensa na sua vida de forma isolada, você naturalmente vai criar objetivos que não se conversam entre si. E antes mesmo que você perceba, você vai estar lotado de coisa para fazer e você não tem tempo para fazer todas elas porque uma impacta a outra. Se você quer economizar dinheiro, isso significa que você talvez vai ter que economizar com saidinhas, você vai sair menos. Isso talvez tenha um impacto no seu relacionamento, isso talvez tenha um impacto na sua qualidade de vida, isso talvez tenha um impacto no seu estresse. Essa mudança vai gerar impactos significativos em várias partes da sua vida. O problema é, quando você olha para 10 áreas diferentes e você está ignorando como elas se relacionam, você pode imaginar como essas coisas rapidamente vão virar uma zona. A maneira como a gente divide a vida em caixinhas, ela não é real. A sua vida é uma só. Uma vitória em um lugar é uma vitória em todo lugar. Se a sua saúde física está legal, você tem mais exposição, você tem mais autoestima, você tem mais foco para trabalhar, você tem mais um monte de coisa. Todas as coisas boas que uma dimensão da sua vida traz, ela reverbera positivamente no resto. Então, a maneira para a gente resolver isso é você analisar a sua vida de uma forma mais integrada. Eu gosto de fazer isso na minha lousa. Eu tenho um papel de parede de lousa aqui na minha casa em que eu vou rabiscando isso tudo na parede, vou fazendo conexões, links e ver como uma coisa influencia a outra. Às vezes algumas metas têm que começar antes, outras depois. Às vezes eu preciso abrir mão de uma meta que eu queria fazer agora porque ela não vai se encaixar no resto do que eu tenho para fazer esse ano. E está tudo bem. A questão é, é melhor eu deixar agora para o ano que vem do que tentar fazer um monte de coisa que eu sei que não vou conseguir e me enrolar todo e tudo ser uma porcaria. Portanto, analise todas as áreas da sua vida e entenda como uma impacta a outra. O que me leva ao fator número 3. Você talvez nunca tenha olhado para os seus objetivos dessa maneira, como eles estão interconectados e como diferentes áreas da sua vida existem e como tem áreas da sua vida que estão negligenciadas. E talvez isso seja um pouco desesperador para você. Porque afinal de contas, você vai precisar de muita, muita, muita organização para conseguir concretizar o que você deseja. E se você quer uma ajuda nesse departamento, especialmente com vários objetivos que não se conversam muito bem, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar como eu me organizo em 2023. E aí Música